Boa noite amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para resolver mais uma questão do exame de suficiência, mas antes peço que vocês cliquem aqui neste link para estar inscrevendo-se em nosso canal no YouTube. É só estar dando um clique que você vai ter acesso a várias questões comentadas, material totalmente grátis para estar se dando para o exame de suficiência, estar se dando bem na carreira de contador, de técnico e você que é concurseiro também pode estar tirando suas dúvidas para o concurso público onde cai a contabilidade. Então clique, é gratuito, dê joinha também, compartilhe nas redes sociais e aí você só vai ganhar conhecimento e estar agregando para a sua carreira. Bom, hoje vamos estar resolvendo a questão 03 que fala sobre demonstração do fluxo de caixa, a famosa BFC, que é um assunto bem complexo e a gente vai estar desmitificando juntos. Foi na prova de bacharel em ciências contábeis que caiu no primeiro exame de suficiência de 2014. Vamos estar lendo ela juntos e depois vamos estar mostrando onde você pode estar pesquisando para estar adquirindo mais conhecimento sobre este assunto. Em seguida, fazer aí um passo a passo da resolução do exercício. Bom, 3. Uma sociedade empresária apresentou as seguintes informações para fins de elaboração da demonstração do fluxo de caixa. Então a gente dá aqui um ativo circulante, um ativo não circulante, um passivo circulante, um patrimônio líquido, enfim. Dados do balanço patrimonial de dois anos, do ano de 2012 e 2013, com suas variações aqui já calculadas do lado direito. Por exemplo, aqui, né? Banco Conta Movimento, você vai ver que no ano de 2012, tinha um saldo de R$3.000,00. No ano de 2013, caiu para R$2.000,00, tendo uma variação negativa de R$1.000,00. Então ele já calculou a variação para a gente de todas as contas do balanço patrimonial. Também deu para a gente uma demonstração do resultado em reais, já calculada, né? Você vê aqui vendas líquidas, custos das mercaderias vendidas, lucro bruto, lucro líquido, está tudo calculado e deu outras informações. Vamos lá. Do lucro líquido do período, R$2.000,00 foram destinados para dividendos obrigatórios e ainda não pagos. O empréstimo bancário foi contratado em 31 de 12 de 2013. O aumento do capital foi realizado com reserva de lucros. O imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido pagos do período foram tratados como atividade operacional. Em relação aos itens que compõem a demonstração dos fluxos de caixa, é correto afirmar que ali tem quatro alternativas, a letra A e a letra D de dado, a gente tem que estar encontrando a alternativa correta. Bom, para estar resolvendo esse tipo de exercício, eu recomendo que vocês façam o seguinte. Pausem o vídeo e vai aqui no seu navegador, digite aí no Google ou no Bing, no Yahoo, enfim, não interessa. O que interessa é você digitar aí na sua ferramenta de buscas a palavra CPC03. Vai estar agitando aí CPC03, manda buscar, você vai encontrar já aqui o site do CPC que fornece para a gente um material totalmente grátis para você estar lendo aí o pronunciamento aí. E ele vai falar o que é o pronunciamento, vai explicar certinho o que funciona aí, né? O que é atividade operacional, o que é atividade de investimento, o que é de financiamento. Leitura obrigatória, então, está lendo o pronunciamento CPC03 que vai esclarecer para você todas as suas dúvidas do método DFC, né? Indireto ou direto. Então, a dica é essa, né? Digite aí na internet, o material é totalmente grátis e você vai estar agregando bastante conhecimento se você ler esse CPC03. Depois disso, né? Você vai estar pausando o vídeo e tentando resolver o enunciado. E em seguida eu vou estar mostrando para vocês a resolução passo a passo do exercício. E aí, galera, pausaram o vídeo e tentaram responder? Vamos aqui então ver juntos como que resolve esta questão. Do lado esquerdo eu coloquei o enunciado e do lado direito eu coloquei a resolução. E eu vou estar explicando o passo a passo de como que foi feito este exercício. O primeiro passo é o seguinte, né? Você vai ter que estar percebendo se você vai fazer ela pelo método direto ou indireto. Neste caso, o exercício deu para a gente essa DR totalmente pronta com o lucro líquido. Geralmente, quando o exercício dá para você o lucro líquido do exercício, é para você começar fazendo pelo método indireto, né? Que você vai começar pelo lucro líquido e ajustando com depreciação, com as receitas, aumento de clientes, aumento de estoques, redução de fornecedores e outras contas aí que a gente vai estar juntando aí no nosso método indireto. Então, a dica é essa. Se você viu aqui essa DR já com lucro líquido, provavelmente você vai ter que estar encarando o método indireto para poder estar resolvendo este tipo de exercício. E aqui do lado direito a gente colocou o método indireto. Como que a gente faz o método indireto? O primeiro passo é você estar começando pelo lucro líquido. Você vai buscar o lucro líquido na sua DRE, que no nosso caso foi de R$ 8.000. Então, você vai copiar ali R$ 8.000, que foi o seu lucro líquido. A depreciação vai entrar somando. Por quê? Porque na DRE ela entra negativo por ser uma despesa, correto? Só que na DFC ela vai entrar positivo, porque você está fazendo o caminho inverso da DRE para poder estar encontrando qual foi a variação de caixa, você tem que fazer o caminho inverso. E o método indireto é bem curioso por isso, porque você vê, por exemplo, despesa de depreciação. Você já pensa que é um valor negativo, por ser uma despesa. Só que no DFC, pelo método indireto, ele vai entrar positivo. Então, tudo o que você pensa que é, é o contrário da DFC, porque ela segue o caminho de ajuste. E isso que é interessante na nossa DFC, que é o que gera bastante dificuldade para quem está aprendendo o método indireto. Mas, então, é isso. Por ser o caminho inverso, você vai entrar com ela somando. Então, despesa com depreciação era no valor de R$2.000,00 negativo na DRE, mas na DFC vai ser positivo. Receita de equivalência patrimonial. Era um valor positivo na nossa DRE, mas na nossa DFC vai entrar diminuindo, negativo. Aumento de clientes. A gente vai buscar essa informação lá, no nosso balanço patrimonial, ali na conta duplicados a receber. Você vai reparar que no ano de 2012, ela tinha um saldo ali de R$20.000,00. E depois, em 2013, ela subiu para R$22.000,00. A variação foi de R$2.000,00. Foi de R$2.000,00 ali, positiva, né? Porém, na nossa DFC, ela vai entrar negativa. Aumento de estoques é a mesma coisa. Você vai buscar ali no seu balanço patrimonial, né? Estoques no ano de 2012 era no valor de R$12.000,00. Depois, em 2013, passou para R$17.000,00, tendo uma variação de R$5.000,00, positiva. E na sua DFC, ela vai entrar com valor negativo de R$5.000,00. Redução de fornecedores, né? No caso aqui dos fornecedores, ele era R$45.000,00 em 2012, o saldo. E em 2013, caiu para R$18.000,00, tendo uma variação negativa de R$27.000,00. No caso aqui da fornecedores, ele não entra positivo. Ele vai entrar negativo mesmo, assim como está no balanço patrimonial. Por quê? Por quê? Essa aqui é uma questão curiosa, né? Fornecedores, pensa comigo, ele tinha ali, né? R$45.000,00 para pagar. Agora, ele tem R$18.000,00 para pagar. Uma variação negativa de R$27.000,00. E toda vez que se trata de passivo, a gente vai copiar exatamente igual como está ali no nosso balanço patrimonial. Então, fica aí a dica, né? E aumento de contos a pagar, que são ali o seu imposto e contribuição social a pagar, né? Que antes era um valor de zero e agora passou para R$1.000,00, né? No ano de 2013, ele vai entrar um valor positivo ali de R$1.000,00. Você vai somar as contas aqui, né? Lucro líquido no valor de R$8.000,00, mais a sua depreciação no valor de R$2.000,00, menos a receita equivalência patrimonial no valor de R$7.000,00, menos o aumento de clientes no valor de R$2.000,00, menos o aumento de estoques no valor de R$5.000,00, menos a redução de fornecedores no valor de R$27.000,00, mais o R$1.000,00 de aumento de contas a pagar, você vai ter ali o caixa consumido nas atividades operacionais, no valor de R$30.000,00 negativo. É nada mais do que a diferença dessas contas aqui. Então, R$30.000,00 é as suas atividades operacionais. Lembrando que, para quem não leu, a DFC, ela vai ser sempre assim, dividida em atividades operacionais, que é o primeiro grande grupo, depois vai ter o grupo das atividades de investimento, né? E, por último, vai ter os grupos da atividade de financiamento. Aqui, nesse nosso caso, a gente não teve atividade de investimento nenhuma, então ficou com saldo zero. Então, a gente tem, por enquanto, saldos de atividades operacionais no valor de R$30.000,00 negativo, e atividade de investimento não teve nenhuma. E atividade de financiamento, a gente teve o empréstimo bancário, que a gente vai ver aqui, né? Que no ano de 2012, ele era zero, mas depois de 2013, foi para R$32.000,00. E teve, então, uma variação ali positiva, né? Você acabou adquirindo um empréstimo, e esse empréstimo aumentou o seu caixa, portanto, aí, né? R$32.000,00 foram gerados as atividades de investimento. Então, anotou ali. Daí, agora, você vai ver o saldo do ano anterior. Qual que era o saldo do ano anterior? O saldo do ano anterior, você vê que em 2013, era de R$5.000,00. Então, a gente apenas copiou ali o valor de R$5.000,00, e a variação de caixa do ano foi de R$2.000,00. Por que R$2.000,00? Porque R$30.000,00 foram, né? O caixa consumido nas atividades operacionais. E você gerou ali, né? R$32.000,00 positivo nas atividades de financiamento, porque você pediu um empréstimo. Se você gastou R$30.000,00, né? Nas suas atividades operacionais, e ganhou, né? Em aspas, ele ganhou do banco, né? R$32.000,00 em forma de empréstimo. Então, vai dar uma variação do caixa do ano de R$2.000,00. Se você tinha R$5.000,00 no seu caixa, né? Como prova ali no balanço patrimonial, que tinha R$5.000,00 em 2013. E depois teve uma variação de R$2.000,00, que nada mais é do que os R$32.000,00 da atividade de investimento, menos os R$30.000,00 das atividades que foram gastos nas operacionais. Você vai somar aqui R$2.000,00 com R$5.000,00, né? Vai chegar no valor do saldo final de caixa de R$7.000,00. Portanto, aí você vai estar vendo que a resolução da questão é a letra B de bola, né? As atividades operacionais consumiram caixa no montante de R$30.000,00, que é esse vermelho aqui, né? Você gastou R$30.000,00 em atividades operacionais. Por que aqui não é a letra A? Ele fala que as atividades de investimento consumiram caixa no montante de R$7.000,00. Mas você vê aqui no nosso DFC que as atividades de investimento não consumiram nada, nem gerou. Foi zero. Então, a letra A está errada. Na letra C, você vai ver o caixa gerado pelas atividades de financiamento foi de R$47.000,00. Mas não, né? Você vai analisar no DFC que o caixa gerado nas atividades de investimento, perdão, de financiamento, né? Foram ali de R$32.000,00, e não de R$47.000,00. Então, está errado também. E você vai estar olhando ali na letra D que o saldo de caixa para além de caixa apresenta uma variação positiva de R$3.000,00. E está errado, né? Aqui não precisa nem falar. Portanto, a gabarita da letra B é de bola. Então, é isso, galera. Se ficou alguma dúvida, peço que vocês enviem um e-mail para contabilidadetv.com. Vou ter o maior prazer em respondê-las. Também eu peço que vocês inscrevam-se aí no canal, né? É bem fácil e gratuito. Com apenas um clique, você vai ter acesso a todas as questões comentadas. E por último, eu vou estar falando aí sobre o curso de contabilidade em apostilas PDF. Tem o curso de contabilidade, que é 10 módulos ali, com 890 páginas. O curso de contabilidade e custos, que são 5 módulos com 294 páginas. E o curso de auditoria em 9 módulos com 536 páginas. Material que a gente fez aí para você estar estudando para o exame de suficiência, com muita teoria. Questões de concurso público, então ele serve para o exame de suficiência, serve para concurso público. E se você está adquirindo aí esses 3 módulos, você ganha também as questões comentadas aí, né? Do exame de suficiência, para você poder estar lendo em PDF. Você pode estar lendo no tablet, pode estar imprimindo. Vai ser um material que vai estar agregando conhecimento para você. Eu vou deixar um link aqui no YouTube mesmo, com uma aula demonstrativa totalmente grátis. Você vai estar clicando ali e estar vendo o nosso material PDF. Se você gostar, você vai estar fazendo o seguinte. Você vai estar mandando um e-mail para a gente solicitando. E o valor delas é o... Qual que é o valor? Se você quiser o pacote 1, que é somente a postura de contabilidade, sai baratinho por apenas R$20. Se você quiser só de auditoria, sai por R$20, que é o pacote 2. E se você quiser a de custo, sai também por R$20, que é o pacote 3. E se você quiser tudo, você pede o pacote 4, que vai sair por R$50. E é isso. Vai estar ajudando o canal e vai estar também agregando conhecimento para você. Como que você compra? Você vai estar mandando um e-mail para contabilidadeTV.com e vai estar solicitando o seu pacote. Daí então você receberá as instruções para poder fazer o depósito no banco. E ao depositar, você estará recebendo as apostilas por e-mail. Então é bem simples, tudo online, a gente resolve fácil. E por último, agradecer aos 10 mil inscritos do canal. Poxa vida, quando o canal foi feito, eu jamais imaginava que ia chegar a 10 mil inscritos. E hoje a gente está aí com 700 mil visualizações. Daqui a pouco vai chegar em 1 milhão. É um número assim que eu jamais imaginava alcançar no YouTube. É um número bem grande. E isso, o sucesso deve também a você. Eu agradeço mesmo de coração. Para você que acompanha o canal, que gosta. É impressionante mesmo. Eu fico muito feliz. Assim, como que chega tão longe, né? Assim, eu falo aqui de uma cidade e eu consigo comunicar com a pessoa lá no Acre, lá no Rio Grande do Sul, lá na Bahia. Então o poder da internet é uma coisa maravilhosa. E se o canal está dando certo, é justamente graças a você que está do outro lado do computador assistindo. E se tiver alguma dica, alguma sugestão, eu aceito de coração mesmo. Às vezes tem alguma coisa que eu erro também, né? Eu erro, como qualquer ser humano. E se você puder me corrigir também, eu agradeço. Tem uma questão ali que eu acabei errando, um detalhe. Um rapaz ali me corrigiu e, poxa, me deu a gente com um amigo, né? É legal mesmo esse contato que a gente acaba criando aí pela internet com o pessoal da contabilidade. Porque o objetivo não é ser o dono da verdade, não é nada disso. O objetivo, na verdade, é eu passar um pouco do conhecimento que eu tenho. E também, se possível, receber conhecimento. Porque a classe contábil, se for unida, só tem como a gente crescer cada vez mais. Então é esse o objetivo do canal, é juntar todo mundo aí pra poder crescer juntos. Isso com certeza vai fazer muito bem pra contabilidade e vai fazer bem pra todo mundo. Então inscreva-se no canal. E é isso, fique com Deus aí, na paz do Senhor Jesus Cristo. Não queria andar mais de pastor, mas é muito importante ter uma fé. Pra poder estar continuando aí e vencendo na vida. Valeu, galera. Aquele abraço. Fui. Valeu mesmo.